Eu estou aqui para falar sobre Stranger Things 2, agora eu vou falar com spoilers, mas antes de falar sobre a série eu vou falar sobre o aplicativo Amino, que é um aplicativo bem interessante de comunidades, de conversa, de chat. Ele é interessante porque ele explora várias comunidades da cultura pop. Olha, tem aqui coisas novas, cinema e TV, videogame, anime, artes, música, o que não falta aqui pelo que eu entendi são opções de coisas legais, quadrinhos, estilo de vida, livros, e obviamente eu criei uma comunidade para o Nerd Rabugento aqui no Amino, para quem quiser acessar é só procurar a comunidade do Nerd Rabugento, eu provavelmente vou colocar o link na descrição do vídeo, e é só entrar, dá para colocar chats públicos, painéis, pastas compartilhadas, dá para fazer um monte de coisa legal. Mas eu estou aqui para falar sobre Stranger Things e tem uma comunidade de Stranger Things bem legal, cheia de informação, cheia de coisa legal. Olha, tem as ferramentas, tem os spoilers, tem as notícias, dá para você procurar o nome dos atores, dos personagens, dos monstros, dos lugares, dá para fazer um monte de coisa legal aqui nessa comunidade de Stranger Things, e dentro dessa comunidade eu criei um chat para falar dos easter eggs de Stranger Things 2, já tem um pessoalzinho aqui, e o mais legal, dá para falar ao vivo. Cadê o botãozinho aqui? Vamos falar com as pessoas, vamos ver quem é que está disponível aqui para conversar comigo, nesse chat ao vivo. Olha lá, a Velma já está aparecendo, a Velma já entrou. Oi, Velma, tudo bom? Você vem sempre por aqui? Oi, tudo bem? Tem o Lucas, tem o Everton, eu vou conversar com essas pessoas amanhã, ao vivo, às 9 horas da noite, no dia 2 de novembro, 9 horas da noite, nesse chat. Esse chat é aberto para todo mundo, então apareça para a gente falar sobre Stranger Things, os easter eggs, as curiosidades, essas coisas, episódio por episódio, eu vou debulhar cada episódio, porque eu vou ficar conversando com vocês durante uma hora. Os links estão na descrição desse vídeo, é só você clicar e participar. É isso aí, gente, vocês querem mandar um oi para quem estiver ouvindo vocês? Olá, participem. Olá, pessoal. Oi, gente, participem. É isso aí, então vamos falar de Stranger Things amanhã. Um abraço para todo mundo, obrigado, a isso fui, e fique agora com o vídeo de spoilers de Stranger Things. Se você está aqui é porque já assistiu a toda a segunda temporada de Stranger Things e não está preocupado em receber spoilers. E com certeza você também já assistiu ao vídeo anterior do canal em que eu falo sobre Stranger Things sem dar nenhum spoiler, e também sabe que eu gostei da segunda temporada, mas eu achei ela mais fraca que a primeira. Então agora vamos para a análise de Stranger Things 2 com spoilers. A primeira temporada foi um sucesso maior até do que os irmãos Duffer, os criadores e diretores da série, poderiam imaginar. Eles precisavam continuar a mitologia criada na primeira temporada, já que a história teve um final bem satisfatório e deixou realmente pontas abertas. Mas parece que o limite criativo deles foi atingido. Primeiro eles tiveram a óbvia idéia de que tinha que fazer algo maior, mais assustador, mais sombrio, aquela coisa do Jurassic Park, mas eu acho que não precisava disso. O que o público amou não foram os monstros ou o mundo invertido, o público amou os personagens, a história de cada um deles, o comportamento adolescente em um ambiente dos anos 80. Talvez os irmãos tenham pensado que os personagens já estavam desenvolvidos o suficiente e eles negligenciaram esse lado e se preocuparam mais em oferecer um monstro maior. Eles separaram os personagens em grupos, cada personagem foi para um lado, e isso enfraqueceu o todo. O arco principal é sobre como Will tem uma ligação com o mundo invertido e depois de um péssimo conselho do Bob, um novo personagem que só serve mesmo para dar esse péssimo conselho, Will se vê controlado pelo monstro até o final da temporada. O grupo dos meninos já não tem a mesma unidade de antes, eles já não brincam mais juntos, eles mal conversam via rádio. Com a introdução da ruiva Max, tudo parece mais dividido ainda. De um lado Dustin e Lucas interessados em descobrir quem é a menina, do outro Mike e Will, um triste por causa da Eleven e o outro ainda com um pé no mundo invertido. O Dustin é o único personagem que parece ter evoluído da maneira certa. Ele não deixa de ser um moleque mala, em busca de conhecimento, que erra como qualquer adolescente. Enquanto isso os outros ficaram chatos, tão chatos que a irmãzinha do Lucas é muito mais interessante do que ele. Max, a menina ruiva, meio que é jogada na confusão e não faz nada muito importante a temporada toda. Ela está lá, sempre com cara de curiosa, mas é isso. O irmão dela, Billy, é um personagem que foi enfiado na trama para preencher o papel do Steve, que era o adolescente mal da cidade, mas que ficou bonzinho no final da primeira temporada. Billy é muito cara mal, mas no fundo a única coisa que ele faz é encher o saco do Steve e da Max. Eu quero ver o que eles vão fazer com o personagem do Steve agora que ele é bonzinho e que não tem mais namorada. Enquanto ele está indo enfrentar os monstros, a namorada está lá com outro cara. Pobre Steve. Para um personagem que teve um desenvolvimento gigantesco na primeira temporada, nessa segunda ele foi jogado aos Demon Dogs. Pior, ele estava tão sem ter o que fazer na série que em determinado momento decidiram que ia fazer dupla com o Dustin que também estava sozinho. Pelo menos isso juntou os dois melhores personagens desta temporada. A Winona Ryder continua bem no papel de mãe preocupada com o filho. Desde a primeira temporada é o que ela faz, nessa ela fica um pouco mais durona, principalmente nos episódios finais. O Sheriff Hopper também continua num papel parecido com o da primeira temporada, mas aqui ele tem um arco com a Eleven que é interessante. O duelo de interpretação entre o David Harbour e a Millie Bobby Brown entrega alguns dos melhores momentos desta temporada. Mas são completamente descolados da história. O arco da Eleven é completamente independente do enredo principal, até mesmo independente do enredo da primeira temporada. Ela está vivendo separada de tudo em uma cabana, apenas o Sheriff sabe que ela está viva. Ela ficou praticamente um ano isolada nessa cabana, tranquilinha, até que ela descobre um monte de informações secretas, extremamente secretas, curiosamente armazenadas na cabana do Sheriff. Todas as informações que ela precisava estavam embaixo do nariz dela o tempo todo. Aí ela pega a estrada em busca da mãe, encontra, aí ela parte para Chicago em busca de uma outra menina que estava presa com ela, que também tem poderes, ela vira punk, ela fica olhando borboletas que não existem, enquanto o mundo acaba em Hawkins, e tem cinco minutos e decide abandonar tudo e voltar para Hawkins. Esse arco da busca pela verdade da Eleven foi nitidamente perdido e praticamente desnecessário. É ruim. Não explica como ela ganhou seus poderes e deixa nítido que os roteiristas não sabiam o que fazer com a personagem. Decidiram deixar de fora todo o carisma conquistado por ela na primeira temporada. Em uma jornada basicamente inútil, nada do que ela encontrou na viagem serviu para alguma coisa. Ela encontrou a mãe, mas deixou para trás, encontrou outra menina com poderes e fica nisso. Eleven Punk. Para que uma Eleven Punk? O sétimo episódio da segunda temporada é o episódio menos Stranger Things de todos, mas talvez seja o melhor filme dos X-Men de todos. Parece que os caras tiveram a genial ideia de só usar o impacto da Eleven no final para salvar o dia, como o bom e velho clichê dos X-Machina, só que isso não gerou aquele impacto esperado. Aliás, as soluções dos problemas dessa temporada são os menos criativos possíveis. Para vencer os monstros, que tal a batidíssima forma da consciência coletiva? Aquela que você só precisa vencer o monstro principal para que toda colmeia se disfarça. Aí tem o arco entre a Nancy e o Jonathan que decidem contar a verdade sobre a morte da Bárbara, e é outro arco fraco e desnecessário. A Barbie foi uma personagem que passou rapidamente pela série e recebeu um enorme carinho do público, mas fazer um arco inteiro sobre ela parece uma maneira burra de fazer o espectador olhar para o outro lado. Criatividade não foi o forte nessa temporada. Enquanto a primeira tinha o telefone de luzes na parede para se comunicar com Will, nessa tinha um mapa desenhado à mão que até preenchia os espaços na casa, mas que não tinha metade do charme do telefone de luzes. Os monstros em computação gráfica funcionam, mas eles distoam completamente da premissa de ser uma série dos anos 80. Por que raios não fizeram bonecos, personagens de borracha e efeitos especiais práticos? Seria muito mais honesto com o contexto e ficaria muito mais legal. A minha conclusão é Stranger Things 2 foi legal, continuou na ambientação dos anos 80, mas o texto ruim diluiu a força do principal e mais importante elemento, a unidade dos moleques. Ok, na primeira temporada aconteceram bagulhos estranhos e agora eles não são mais os mesmos. Mas parece que apenas o Lucas e o Dustin mantêm a amizade. Eleven, Jonathan e Nancy são colocados completamente de lado, pois os roteiristas não sabiam o que fazer com eles. O Steve ficou numa situação pior ainda. Depois de terminar o namoro com a Nancy, pra continuar na trama ele se tornou ajudante do Dustin. Vocês conseguem definir o personagem principal? Eu apostaria que é o xerife Hopper. Ele é o cara que segura as pontas o tempo todo mais do que todo o resto e no final ele ainda vira pai da Eleven. Ah, e finalmente o prédio do governo foi fechado, então espero que isso tire da terceira temporada a mesmice e invente novos bagulhos estranhos pra gente ver. Tô cansado de ver Demongorgons. Que venha menos mundo invertido e mais molecagens. Apesar que eu tenho certeza que aquele Demondog na geladeira do Will vai ser o bicho que vai acordar e reabrir o portal e vai começar tudo de novo. O que você espera ver na terceira temporada de Stranger Things? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. Se você não concorda com o conteúdo deste vídeo, ok, você não é meu inimigo. Você só tem uma opinião diferente, e isso é muito importante. Todo mundo gosta de Stranger Things ou todo mundo reclama de Stranger Things, só não deixe que a discussão sobre isso fique tóxica e pesada demais. Séries e filmes talvez sejam as coisas menos importantes entre as mais importantes deste mundo. Realmente vale a pena ficar chateado por isso?